Eu vejo essa música e depois eu te avoco. Eu vejo essa música e depois eu te avoco. Eu vejo essa música e depois eu te avoco. Eu vejo essa música e depois eu te avoco. Eu vejo essa música e depois eu te avoco. Eu vejo essa música e depois eu te avoco. Eu vejo essa música e depois eu te avoco. Eu vejo essa música. Eu vejo essa música e depois eu te avoco.